Prometo que estarei do seu lado na alegria e na tristeza. Quero ter um filho com você, né? Nós tivemos uma perda juntos, entendeu? Pretendo ser o seu corpo seguro. Prometo te amar todos os dias da minha vida até ficarmos velhos e a respiração faltar no seu homem chamado. Prometo te amar. Prometo te amar. Tchau, tchau.